Pessoal, Argentina campeã do mundo, eu não poderia deixar de passar por aqui para parabenizá-los, mas principalmente destacar dois pontos que para mim foram fundamentais nessa grande conquista. O primeiro, força mental para transformar o caos em oportunidade. Chegaram como grandes favoritos ali na Copa do Mundo e perderam. Logo no começo deu errado, perderam para a Arábia Saudita. E o que fazer nesse momento? Bom, eles encontraram internamente a força mental para, ao invés de se distanciarem, eles se uniram. Ao invés de perderem a confiança, eles redobraram a confiança. E isso é a forma como você encara, a forma mental como você encara o caos. E faz toda a diferença, principalmente se tratando de uma Copa do Mundo, um torneio curto, onde superar essas dificuldades juntos, encarar isso como oportunidade, te deixa mais forte, foi o que eles fizeram. E segundo, Messi. A liderança do Messi para mim foi exemplar, ficou explícito como ele vai muito além de ser um excelente jogador. Mas é realmente um líder. Fala pouco, faz muito. Absorveu as críticas, sigam em frente. E me chama muita atenção, porque principalmente no Brasil você fala, pô, mas esse jogador aqui, ele provoca, mas é o jogador que todo torcedor gostaria de ter. Eu acho que isso é muito raso. Tem que se pensar, você não tem que ser bom só para a sua torcida. É o que o Messi fez. Você tem que ser bom para o mundo do futebol, para a sociedade, para o esporte, para tudo. E eu acredito que o Messi deu um show com os exemplos. Ele construiu uma imagem tão sólida, tão agradável, a ponto de nós, muitos dos brasileiros, torcer para um grande rival, que é a Argentina, que existe essa rivalidade. Mas ele conquistou com as suas atitudes. Por exemplo, aquela que ele fez no Maracanã, depois de ter sido campeão, os jogadores queriam provocar o Brasil. Não, não, não. Isso não precisa. Não está focado em provocar o adversário. O que ele quer é vencer. O que ele quer é estar concentrado naquilo que está no controle. É se unir. É fazer uma equipe, que a equipe esteja cada vez mais sólida. E com isso, sabe o que ele fez? Ele conquistou o respeito, não só dos torcedores argentinos, mas até dos brasileiros e do mundo do futebol. E isso deixou a Argentina mais forte. Isso deixou a Argentina mais confiante. Isso deixou o Messi brilhante. Ficou marcado na história do futebol. Portanto, esses dois pontos eu gostaria de... Mais marcado ainda do que ele já estava. Mas eu gostaria de destacar esses dois pontos. A força mental para transformar o caos em oportunidade. E depois a liderança positiva e exemplar. Valeu!